É, então finalmente chegamos no Aether, o céu do Minecraft. A questão é, por que eu tô aqui? Como eu vou sair daqui? E o que eu tenho que fazer aqui? Bom, logo de cara eu vejo que eu tenho um paraquedas de ouro, nada à minha volta, a não ser aquela nuvem azul. Eu vou tentar pular nela. Pula! Tá, eu acho que eu vou conseguir chegar na nuvem. E agora é só a gente conseguir sair e chegar nessa ilha aqui. Calma, calma. Tá, boa. Estamos em terra firme, eu acho. Peguei esses bloquinhos aqui, talvez me ajude a subir, mas tem esse bicho aqui tentando me atacar. Eu não sei o que ele quer. Que barulho é esse? Olha, parece que tá chorando. Pera, eu vou ter que buscar mais blocos pra poder sair daqui. Olha, eu tô parado. Esse bloco desliza. Tá bom, eu consegui pegar alguns. Vamos ver se a gente consegue sair desse pedaço aqui de ilha. Tá, vamos tentar subir aqui. E torcer pra que nada nos ataque. O que é isso? Tá, espera. Cara, em partes, isso parece com o mundo normal. Tem uma vaca, tem um slime, um slime dourado, uma planta, uma árvore de minério de ouro. Tá, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. Vamos tentar começar pegando uma simples árvore. Vamos ver se pelo menos isso aqui é normal. Aparentemente o nome dessa árvore aqui é Raiz do Céu. É, eu realmente não entendo porque a gente veio parar aqui, sendo que eu tava vivo até agora há pouco, mas... Bom, vamos tentar sair daqui. Vamos tentar sobreviver e descobrir alguma saída. Socorro! O que é isso? Mano, o slime me atacou. Espera, eu preciso fazer uma espada. Mano, esse slime é muito forte. Tá, consegui derrotar ele. O que eu ganhei? Bola doce e nuvem azul. Eu ainda queria muito pegar aquela árvore dourada, ela é de minério de ouro, eu acho. Eu não sei muito bem, mas eu queria testar ela. Bom, vou fazer um machadinho aqui pra mim, né? E olha só que legal, tem uma ovelha de outra cor aqui também. Vem cá, slime dourado. Ele droppou pedra luminosa. Oh, isso pode ser bom. A impressão minha, eu tô vendo dois troncos quando eu quebro essa árvore. Ó, veio dois. Mas por quê? Bom, que se abandonar, a gente não pode reclamar, né? Bom, como dá pra ver por aqui, tem muitas coisas, como essas árvores sósas, aquela ilha ali misteriosa. Tem até um furacão ali, um redemoinho. Mas, como vocês podem ver, ali ó, tem uma ilha gigantesca. Eu creio nela, porque eu acho que é bem mais legal do que essa ilha aqui que eu tô. O problema, na real, é como que eu vou pra lá, né? Aliás, vai lembrar que essa série aqui é parte do mês Lajota. Dois vídeos todo dia no canal do Mando Lajota. Então, se inscreve, ativa o sininho e já deixa o gostei pra apoiar a série nova, hein? Essa é a herência. Quem deixar o gostei vai ganhar muita árvore dourada, isso aqui da hora. Mano, a coisa que eu mais queria era poder derrotar esse bicho, mas eu não consigo voar dele. Será que eu consigo pegar a asa dessa vaquinha aqui? É pelo jeito não, só dá cor e carninha mesmo. E essa planta aqui, dá pra quebrar ela? Que isso? O que tá acontecendo comigo? Por que você me at... Mano, é uma planta que atira flechas. Passou! Pera, passou! Passou! Sai, slime! Sai, slime! Sai! Eu tô com o meu coração. Eu não posso, eu não posso, sai. A planta é venenosa ali. Calma, calma, calma a carninha crua. Calma a carninha crua. Eu obviamente queria esquentar essa carninha aqui pra dar... Pra ela curar mais e regenerar bonitinho, mas a gente não tem escolha. Ai, eu tenho outra planta ali. Tá, aparentemente sobreviver aqui vai ser bem mais difícil do que eu imaginava. Tá, pronto. Estamos vivos. Bom, vamos recapitular nossa vida e descobrir o que a gente tem à nossa disposição. Além da nossa armadura, a gente coloca... Tem dois itens com interrogação, tem um espaço pra luva, escudo, capa, colar e dois braceletes. Olha, a gente consegue fazer luvas de couro. Se serve pra alguma coisa, eu definitivamente não sei. Mas a gente tem. E uma botinha também, né? Porque qualquer armadura é bom nessa situação. Bom, de qualquer forma, essa ilha aqui é meio escassa, pelo jeito. Eu queria ir pra aquela ilha que é bem maior e arrumar alguma fonte de alimento também. O que é isso aqui? Legal. O que tem pra lá? Deixa eu ver. Olha, bem ali tem alguma coisa ali também. Eu tô achando que aquilo ali é plantinha comestível. Olha, tem uma coisa diferente aqui também. Deixa eu fazer uma picareta. Nessa situação é muito importante a gente ficar atento a todos os detalhes, porque essas coisas podem ser a chave pra nossa sobrevivência. Tá, não quebrou. Peraí. Deixa eu pegar essa pedra aqui, então, do chão. Vamos fazer uma picareta com ela. De raiz do céu, vamos para pedra sagrada. Picareta de pedra sagrada. Pelo que eu percebi que a gente também conseguiu liberar a criação de tochas e outras coisas. Mas depois a gente vê isso. Vamos tentar quebrar essa pedra aqui de frente agora. Conseguimos. Ela é pedra de gelo. Bom, eu tô pegando tudo aqui. Eu não sei muito bem o que é ainda, mas eu acho que é legal pegar. Pronto. Conseguimos um abrósium shard e pedra de gelo. A gente pode fazer bloco de abrósium e também podemos fazer tochas. É pra fazer tocha. E com essa pedra de gelo, a gente pode fazer um freezer. Dá pra usar a pedra de gelo como combustível e dá pra congelar uma nuvem em uma nuvem azul daquelas que pula. A folha em uma folha de cristal. Água em gelo. Uma música da Valkyria em uma outra música. Gelo em gelo compactado. Lava em obsidiana. Um anel de ferro em um anel de gelo. Isso definitivamente eu vou querer. O de ouro em gelo também. O colar, a mesma coisa. E é isso. Bom, me parece interessante. Não é, novelinha? Bom, agora a gente precisa ir pra lá. Será que nos paraquedas da conta? Pera, se aquele bicho me acertar, ele vai me jogar pra frente, né? Então vamos fazer isso. Peraí. Foi. Calma, 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 calma. Boa, conseguimos. Tá. É blueberry. Finalmente. Temos alguma coisa pra comer. Alguma coisa saudável. Alguma coisa boa. E aparentemente, esse freezer é bem bom. Porque se a gente misturar aquele abrósium shard que a gente faz as tochas com essa blueberry, a gente pode conseguir uma enchente de berry. Tá, aparentemente, então vai ter muitas coisas pra gente fazer aqui. Aquilo ali é uma moa. Gente, pra quem não tá ligado, se eu não me engano, a moa é capaz ou de voar ou de planar. Só que agora ela tá agressiva. A gente tem que arrumar uma maneira de domesticar ela. Ó, tem uma outra moa ali. Em algum momento, eu juro que eu vou domesticar uma moa. Bom, o que que é isso aqui? Ah, é abrósium. Ambrósium, na realidade. Tá, vamos coletar isso aqui, porque aparentemente ele é bom tanto pra fazer tocha quanto pra melhorar os alimentos aqui. Tá sendo meio complicado algumas coisas, mas tá sendo um ótimo início. Não vou mentir, não. Eu tô feliz com o resultado até agora. Afinal, a gente tava com meio coração e sobreviveu, né? Boa, 34 Ambrósium Shards. Opa, tem mais aqui. Tá bom, agora que a gente tem bastante Ambrósium, a gente pode fazer muitas coisas até. Mas eu também vi que tem mais um minério aqui. A gente consegue pegar ele, será? Consegue! É Zanit. E olha, dá pra fazer ferramentas com ele. Eu não sei se ele é um minério bom, ruim, raro, fraco, forte. Mas a gente só vai saber testando honestamente. Então, já vamos aproveitar as oportunidades que a gente teve de pegar ele aqui e já vamos fazer as coisas. Mas, parando pra pensar aqui, eu acho que ele não deve ser o mais forte. Porque eu consegui pegar com a picareta de pedra, né? Aqui do Aether. Então, teoricamente, vamos supor que ele seja um ferro. Bom, a gente consegue fazer um altar. O freezer a gente já consegue fazer. Um incubador. Eu acredito que isso aqui seria pra coisas da Moa. Conseguimos fazer um anel e uma luva de zanite. Pior que eu quero muito uma luva de zanite. Eu sei que eu tenho uma luva de couro, mas é roxa. Luvinha de couro, você vai ficar na espera por enquanto. Desculpa. Mano, olha essa luva roxa, que da hora. Por favor, façam fanarts minhas, assim. Ai, que fofura. Bom, eu notei também que tinha um item diferente aqui, olha. O zanite ring. Como que funcionam esses anéis? Pelo jeito, eles não têm nenhuma aparência, mas o que eles fazem? Bom, pra fazer o colar, a gente vai precisar de linha, que eu ainda não sei como consegue. E pra fazer o escudo, a gente vai precisar só de gravetos. Acho que vale a pena. Bom, já que a gente tem uma picareta boa aqui, vamos fazer uma espada de zanite pra gente se defender. E o escudo. Por algum motivo que eu não entendo, eu não consigo colocar o escudo na parte de escudo. Mas, teoricamente, é só eu deixar ele aqui e utilizar, não é não? Assim, ó. Mano, como eu vim pra aqui em cima? Mano, aquele slime me jogou aqui pra cima. Tá, aparentemente, o escudo ainda não é tão útil. Pelo que dá a entender, ele é bom pra defender as coisas, obviamente. Aquele é de zanite e é roxo. Porém, não é pras coisas que eu tô enfrentando atualmente. Então, significa que a gente vai ter mais tipos de inimigos. Não é não, vaquinha? Queria atacar aquele bicho ali. Vamos descer a nossa espada agora. É, agora derrotar aquela planta venenosa foi mais fácil. Tá, deixa eu pegar... Eu consigo quebrar isso daqui pra levar pra casa? Berry, berry... Dá pra levar! Tá, a gente vai ter blueberry em casa. Peraí, a gente não tem casa, né? Bom, a gente precisa ter uma casa. Peraí, ele é um canguru? Olha, temos um canguru aqui. Oi! Eu montei nele? Bom, não vou reclamar. Temos um canguru. Olha, aqui tem água também. Tá, olhando pra cá, vi que tem várias plantinhas aqui ainda. Eu vou pegar essas plantinhas, depois a gente vai tentar ir pra aquela ilha que eu tinha falado antes. A parte boa de estar no canguru é que eu percebi que aquelas bolinhas que eles atacam não tão me afetando. Canguru, peraí. Tá, peraí. Sai um pouquinho, canguru. O problema é que ele é meio inquieto. Eu queria minerar aqui, mas ele não me deixa minerar em paz. Olha quanta blueberry! O anel de zenith está ficando gasto, mas eu não entendi muito bem o porquê. Bom, de qualquer forma... Olha, o redemoinho! É o redemoinho preto! Bom, deixa eu pegar mais desse zenith aqui. E agora a gente tem que começar a ver se tem alguma rota pra gente ir pra aquele lado lá que a gente tanto quer ir. Na real, não sei nem se a gente consegue voltar pra aquela ilha ali. Bom, eu tenho meu paraquedas e eu tenho a nuvem azul que faz eu voar mais alto, não querendo ou não. Eu posso tentar usar minha nuvem azul pra ir pra lá, pra ir pra lá e daí de lá eu vejo, né? É, é uma possibilidade. Tá, conseguimos! Boa! Voltando pra essa ilha mais inicial que a gente estava aqui... Olha o nosso portal ali também. Eu acredito que seja pra lá o caminho. Ó, quem sabe por aquela ilha ali, ó. De cá pra lá, pra lá. Bom, parando pra pensar na realidade, ali também não é uma má opção, né? A gente podia ir pra aquele lado. Eu só não sei se a gente consegue chegar ali. Bom, vamos fazer uma ponte. Pronto. Agora a gente vai vir correndo, fica vendo. Que por favor dê certo. Tá, vai, vai, vai. Pula! Paraquedas! Calma, calma, calma. Foi certinho no último bloco! É, aqui não é tão ruim, não. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu tava aqui pensando... Meu Deus do céu. Mano, meu paraquedas não havia sido aberto quando eu pulei. Meu Deus do céu. Olha! Não! A moa me envenenou! Mano, a moa tá me atacando! Tem mais uma moa me atacando aqui! Não, moa. A gente é amigo. Pera, deixa eu usar meu escudo. Falta muito? Quatro segundos. Pera. Calma aí, vamos andar com o escudo na mão e com a espada. Já explico o que eu queria falar. Deixa eu só andar mais pra cá agora. Eu tenho que ir ali pra cima pra passar pra lá. Tá, pronto. Primeira parte derrotada. Agora a segunda é desviar das flechas da moa. Tem muita moa, tem muita moa. Corre, corre. Corre em zigue-zague, corre em zigue-zague pra não pegar eu. Corre em zigue-zague, corre em zigue-zague. Tá? Conseguimos escapar das moas? Tá? Agora tem os slimes aqui, mas deles eu consigo escapar. Mano, aqui tem bastante ovelha, né? Agora a gente vai pra lá. Mano, eu só quero achar um local pra gente poder morar. Não era pra ser tão difícil assim. Bom, de qualquer forma, o que eu queria falar é... Eu vou dar uma pesquisada em tudo que a gente pode fazer sobre essas armaduras e tudo mais, sobre esses itens, tudo mais dos minérios. Porque eu tô fazendo muita dificuldade já aqui logo com esses bichos. Então eu quero alguma maneira da gente ficar seguro. Quer uma maçã? E você, quer uma maçã também? O bebezinho anjo! Maçã pra todo mundo! Que fofura! Já que eu quero passar praquele lado da ilha, a gente vai ter que arrumar alguns itens pra fazer isso. Vamos fazer o freezer. O que que falta? Madeira tem, ice stone tem, vai faltar a pedra, né? Eu quero fazer esse freezer porque eu quero fazer aquela melhoria das nossas maçãs. Vai ser uma boa. Aqui, ó. Freezer. Coloca ele aqui. A gente coloca as maçãs. E coloca ambrosium shard. Aparentemente, o freezer pode ficar mais rápido sem a gente colocar uma ice stone embaixo dele. Então eu coloco o freezer aqui e ambrosium. Peraí, será que é mais gelo que os embaixo? Não, eu acho que é ambrosium mesmo. Bom, vamos pegar essa árvore aqui enquanto isso? Pronto. Fiz várias madeiras, agora a gente vai poder passar pro outro lado tranquilo. Então, aparentemente tá tudo certo, mas eu acho que é um processo bem lento, né? Vamos deixar pra outro momento, então. Por agora, vamos tentar ir pra lá e chegar em segurança. Eu quero deixar duas coisas prontas. A primeira é a decisão de onde a gente vai morar. E a outra é aonde a gente vai sair em busca de recursos melhores, que são duas coisas básicas. Afinal, eu quero domesticar a moa e eu quero fazer mais um montão de outra coisa, mas pra isso eu preciso estar forte. Porque como vocês viram, eu não consigo nem chegar perto da moça e me machucar. Olha que tem umas árvores azuis, né? Diferenciado ali no canto. Olha, ali tem nuvens. Se eu conseguir pegar essas nuvens aqui de fácil acesso, com elas a gente vai poder transformá-la em nuvem azul. E a nuvem azul é aquela nuvem que faz a gente pular e salva a nossa vida nessas situações. Eu posso fazer um paraquedas ou transformar em nuvem azul. É realmente o que a gente precisa mesmo pra começar tudo. Uma vez, muito tempo atrás, eu joguei um pouquinho de aéreo com o meu amigo Delete. E eu lembro que tinha uma ilha amarela de árvores douradas, que era linda. Eu, honestamente, adoraria morar lá. Porém, eu tenho que achar essa ilha, né? Pronto, peguei bastante dessas nuvens aqui. Olha, pra lá não parece ter muita coisa, né? Mas pra cá pode ter, vamos pra lá. Ei, um coelhinho! Oi! Tudo bom? Que fofo! O nome dele vai ser o Gudão Doce, porque ele parece o Gudão Doce. A gente consegue dar umas puladas no ar com ele. Tá, pera. Isso vai ajudar muita gente a chegar do outro lado lá que a gente queria. Bora, o Gudão Doce! Agora a gente vai pulando até lá. Será que vai funcionar isso? E se ele parar no meio do nada? O que acontece daí? Que por favor dê certo, né não? Tá, estamos chegando aqui na ilha. Ah, deu tudo certo no final. Mano, o Gudão Doce, obrigado! Eu tenho que descobrir o que você come pra eu poder agradecer. Olha aquilo! Mano, olha aquele templo. Mano, ali com certeza o problema é. Bom, tem poucas, pouquíssimas, né? 40 milhões dessas nuvens me atacando aqui. Tome! E eu achei o local que eu queria. Olha só que ilha linda! Da outra vez que eu joguei um pouquinho de água com o The Light, a gente morou numa ilha parecida. Só que eu senti que faltou muita coisa. E agora eu quero fazer direito, mano. A gente vai reformar toda essa ilha e vai fazer uma casa linda. E eu quero muito ter uma moa. Uma moa é um requisito importante. O único problema é como eu vou subir lá já que eu não tenho nuvem azul. Deixa eu ver se tem como, né? Olha, ali tem nuvem azul, mas eu não tenho como chegar ali. Opa, tem uma moa aqui embaixo de mim me atacando. Calma aí. Pera aí, esses lá não dropam o negócio? Calma, calma. Nuvem azul. Boa. Calma aí, deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Tá? Moça, foi certinho onde precisava. Agora eu vim pra cá. Pra cá. E estamos aqui na Ilha de Ouro. Essa ilha é muito linda e eu quero fazer a nossa casa, a nossa base aqui. Tendo nossos coelhinhos, porquinhos, vaquinhas, uma moa no futuro. E aqui a gente vai se equipar para enfrentar os bosses do Aether. Mas tem um detalhe muito legal sobre essa base que eu preciso mostrar pra vocês. Essa ilha flutuante tem uma entrada. E essa entrada é literalmente pra enfrentar o último boss do Aether. O Rei do Sol. O boss mais forte de todos. Porém, pra ele sequer se dar ao luxo de lutar com a gente, ele tem que reconhecer que a gente tem algum mínimo poder. E pra isso, a gente vai ter que fazer muitas coisas. E enfrentar todos os outros chefões antes. Mas bom, isso é só o começo da nossa jornada aqui no Aether. Tem muita coisa pra fazer e a gente já começou muito bem dando esse primeiro passo. Então, daqui pra frente, eu conto com vocês nessa jornada.